Eu sou o Fernando, eu sou a Ana e esse é o Momento Rock das Fábricas de Cultura Zona Leste. No Momento Rock dessa semana, vamos falar os 10 melhores bateristas de todos os tempos. Em 10º lugar está Ringo Starr, do Beatles. Ringo Starr, que mesmo não sendo baterista exibicionista, reservou seu único solo nos Beatles para a última música do último álbum. Ringo era fundamental na banda e deu a mesma com o som próprio da bateria, de forma intuitiva e pouco convencional. Em 9º lugar, Stuart Coppulain, do The Police. Stuart Coppulain é reconhecido por fingir rock, música do Oriente Médio, batidas reggae e ainda jazz. E baterista do The Police conferiu personalidade única para melodias de estímulo. Em 8ª posição, nessa seleção dos 10 melhores bateristas de todos os tempos, está em destaque Josh Preece. Sendo um dos mais requisitados de estúdio, pela precisão e também por grupo. A participação de Josh é impressionante, em quase 300 discos, The Pulled Off Mood a Avril Lavigne e Off Screams. A experiência desse baterista lhe deixa ápido para tocar de tudo, do rock ao jazz e heavy metal. Em 7º lugar, está Ginger Baker. Ginger Break, em Cream, de modo prático, inventou o solo de bateria do gênero do rock. O som particular desse músico marcou década de 1960, através de som espesso e profundo, que servia de inspiração de quase todos os bateristas de heavy metal posteriores. Após Dream, Ginger passou com sucesso para outras áreas da música e até o jazz. Em 6º lugar, está Mike Portnoy, do Dream Theater. Mike Portnoy é também membro fundador do Dream Theater e auxiliou a caracterizar um estilo frog rock, com base em abordagem muito particular à técnica. Trata-se, não do baterista mais rápido ou exibicionista desse gênero, e sim, é destaque a sua atenção para detalhe e sólido propósito para servir ideia musical superior a ele, que fez com que a banda Evade and Sevenfold fizesse a recluta de Mike para dormir no ano de 2010, como exemplo. Em 5º lugar, está Lars Ulrich, do Metálica. Lars Ulrich é caracterizado no heavy metal como muito interessante e excêntrico. É membro fundador e compositor do Metálica, sendo força para algumas músicas de heavy metal, mais populares de todos os tempos. O estilo de Lars é simples, porém sempre forte. O mesmo não se arma de fios vistosos ou burgos duplos, investindo em base. Lars é também empresário e ator e atingiu a fama mundial no Metálica, representando o Thresh Metal, como ainda principal fundador. No ano de 2004, foi eleito pela revista Keran, nona personalidade mais influência do mundo do rock. O quarto lugar vai para Dave Groot, do Nirvana, Foo Fighters e Ten Vultures. Após Nirvana, participou de 7 álbuns com Foo Fighters, porém não deixou seus créditos de bateristas em outras notas, retornando a este instrumento nos álbuns do Ten Krupp Vultures e Queens of the Stone Age. A terceira posição está com Kate Moon, do The Room. Kate Moon é destaque com sua técnica selvagem fundamental, o The Room. E após a morte do baterista no ano de 1978, a mesma não retornou a sua arte do mesmo modo. Moon atapou o instrumento munido de imprudência indominável que os mais velhos poderiam enxergar como louca. Porém, foi particularmente essa intensidade que auxiliou a dar a forma ao som típico dessa banda e influenciou o estilo feroz. Em segundo lugar está Neil Kurtz, do Rush. Neil Kurtz é popular baterista. Letrista no Rush e considerado por muitos baterista de rock pela excelência. É famoso pelo estilo engenhoso, determinado pelos solos de intensidade, com passagens, soando a bateria como instrumento principal. E não há concertos do Rush que finalize-se em solo fascinante e divino, sendo dele a segunda posição na seleção dos 10 melhores bateristas. John Gohan é lembrado pela sua velocidade, pé direito, tripidante e intensidade. Porém, mais que tudo, era um instrumentista com alma. Gohan era completo de grupo. Mesmo com solos deslumbrantes, batia com fios e perfeito domínio do rumo. É amplamente determinado o maior baterista da história do rock. E mais de 30 anos depois de sua morte, permanece a angariar tremens e admiração. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do momento rock dessa semana. E semana que vem eu volto com muito mais pra vocês. Tchau! 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 Tchau!